Muito bem, um jacaré de quase dois metros de comprimento foi encontrado dentro de uma escola de ensino infantil no município de Brasileia. O animal, eu estou com o BG baixo hoje, Renan, o BG está baixo, então esse jacaré foi resgatado pelo corpo de bombeiros na tarde de ontem. Agora, como o animal entrou na escola ainda é um mistério, ninguém sabe como o jacaré chegou lá, né? Ninguém sabe. Almir Andrade. Estamos aqui na escola municipal Vitória Salvatierra César para falar de uma situação que aconteceu na tarde desta segunda-feira. Um jacaré de mais de um metro já estava aqui dentro do pátio da escola e isso causou aí até um medo para a própria direção, para os alunos que já estavam aqui dentro do pátio da escola. Rapidamente, o pessoal aqui chamou o corpo de bombeiros que veio aqui e fez a captura do animal. Vamos conversar aqui com a Gerlane. Gerlane, como é que foi isso? Eu estava na minha sala, na secretaria da escola, trabalhando, quando a secretária veio me comunicar que ela veio aqui na quadra da escola para aguar as plantas do nosso jardim e ela se deparou com um jacaré no cantinho do muro e aí ela foi me avisar. Imediatamente eu entrei em contato com o bombeiro e eles vieram para fazer a retirada. Ainda bem que não atingiu nenhuma criança, né? Não, não, não. Porque o jacaré estava na quadra e as crianças estavam na sala. Imediatamente quando a gente ficou sabendo da situação, nós não deixamos que as crianças se aproximassem. Tá certo. Agora eu vou mostrar aqui onde estava o jacaré. O jacaré estava exatamente no final daquele muro ali. A gente pode observar aqui que é tudo na alvenaria. O jacaré estava aqui, ó, no final deste muro. E aí, ainda bem que as pessoas viram logo. Agora, até o próprio corpo bombeiro ficou impressionado como que esse jacaré entrou aqui na escola, aqui no município de Brasileia. Ele estava aqui. Informações do próprio corpo bombeiro e das pessoas aqui é porque aqui tem um pouco d'água. Aqui tem um pouquinho d'água e o jacaré gosta muito d'água. Então ele veio aqui, ó, o casco dele estava seco. Ele veio aqui nesse pouquinho de água que tem aqui. Aí aqui ele estava. Foi aqui onde fizeram a captura deste jacaré aqui na escola Vitória Salvatierra César, aqui no município de Brasileia. Ainda bem que os alunos aqui são todos alunos pequenos, mas ficaram trancados e não teve nenhum incidente, não teve nenhum problema com essas crianças daqui da escola Vitória Salvatierra, aqui do município de Brasileia. Do município de Brasileia ao Miandrade para o Gazeta Lera. Jacaré sem vergonha, né? É o chamado jacaré de esgoto esse. O chamado tem jacaré de esgoto. Olha, parabéns para a Agnistácio no bairro Cerâmica, está aniversário ainda hoje. Parabéns, hein? Parabéns para o sargento Nisley, ou Nisley, no BP Trans, fazendo aniversário hoje também. Um abraço, minha gente. Feliz aniversário. Legenda Adriana Zanotto